E fique à vontade, você vai entrar agora na loja da Cauê aqui de Santana. De um lado tem a Voluntários da Pátria, do outro lado tem a Rua Salete, Colégio Salete aqui pertinho. Gente, a variedade até o tamanho 70, olha o estoque que eles têm. Peças masculinas, femininas, preço em quatro vezes, Eliane. Quatro vezes sem juros e também você pode parcelar no cartão sem juros. Não, olha o detalhe aqui, gente. Os provadores são amplos, quer dizer, os godinhos ficam à vontade pra experimentar a roupa certa. Olha, vale a pena conferir. A loja montou um esquema muito bom e o preço tá valendo a pena. Você vai conferir aqui, ó, a composição de peças. Tem colete, tem calça, você pode formar o conjunto também, colete com saia, as blusas, a linha masculina muito bonita, tem camisa, chambré, calça saja, camisa xadrez. Tem peças femininas como essa blusa aqui que tá uma gracinha. Olha que delícia de malha, é mais encorpada, mais quentinha. É, e tem várias cores. Eu acho que é importante observar esse fato e custar só 20 reais. Então, 4 parcelas de 5 reais na promoção da Cauê. Gostou do preço? Tem mais pra você. Olha só, esse coletinho, esse colete que... É de contra e ele é todinho forrado, tem um elástico atrás. Deixa eu mostrar pra você. Olha só, esse colete sai por quanto? 16 reais. Então, 4 parcelas de 4. Ah, tem mais um produto com esse preço, gente, essa calça de lanca aqui, ó. Segura um pouquinho. Tipo bailarina. 4 parcelas de 4 reais. Vou tirar uma pra mostrar pro pessoal. Olha só, até o tamanho, essa aqui vai até o 70 também? Não, essa é um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Então tá certo, mas é grande a calça, hein, gente? Então, 4 parcelas de 4 reais, você viu dois produtos com esse preço. Tem também a opção de cor nesse caso, ok? Bom, gente, olha a variedade. Tem jaquetas, tem a linha de jeans também, que tá muito bonita. Variedade da Cauê até o tamanho 70. E são 4 lojas. Tem uma que abre todos os domingos, que é a loja da Domingos de Moraes. E o horário de segunda a sexta, das 9 às 19, sábado até às 18 horas. Domingo, das 10 às 17, só Vila Mariana. Santana, a que endereço é? Rua Padre Clemente Henrique Monsier, número 80. Tem também, Praça da Árvore, Avenida Jobacuara, 939, Santo Amaro. Rua Manuel Borba, 237, Domingos de Moraes, na Vila Mariana. Número 377, telefone? A gente tá aberta aos domingos, o telefone é 5720436. Até o tamanho 70. Vem que nós estamos pensando direto em você. Aproveite, Cauê.